Hebraico, Bíblico Os filhos de Israel foram escravos na terra do Egito. A rainha está sobre o trono. Amalka al-kise Arba-kosot Quatro copos Arba-kosot Arba-kosot Kos-zahav Copo de ouro Kos-zahav Kos-kesef Copo de prata Kos-kesef Kos-ex Copo de madeira Kos-ex Kos-ex Kos-even Copo de pedra Kos-even Kos-even Beit-avanim Casa de pedra Beite-avanim 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 Beite-exim Casa de madeira Beite-exim 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 Beite-bene-ex-misi Beite-exim Espada de ouro Beite-me-ex-misi Reite-ex-e-ex-misi Kisex, Kisex, Kisezahav, cadeira ou trono de ouro, Kisezahav, Kiseeven, cadeira de pedra, Kiseeven. Nehash Kisev, serpente de prata, Nehash Kisev, serpente de prata, Nehash Zahav, serpente de ouro, Nehash Zahav, Nehash Zahav. Dois meninos estão andando. As mulheres e suas filhas estão vindo. Dois homens estão andando no deserto. Três soldados estão vindo na estrada. Ele é Davi e a pedra está em sua mão. Ru David ve'even be'yadu. Ru David ve'even be'yadu. Ru David ve'even be'yadu. Ru David ve'even be'yadu. O ancião deu ao homem pão. Haishah Natná Laish Lechem A mulher deu ao homem pão. Haishah Natná Laish Lechem David Laka'et Jeref, Goliat David tomou a espada de Golias David Laka'et Jeref, Goliat Haishah Natná Le'eved Main A mulher deu ao escravo água. Obrigado por assistir. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal e divulgando nossos conteúdos. Tchau. Tchau.